Música SBT Eleições 2020, pesquisa de intenções de voto em Arasatuba. A Sinfor Consultoria e Pesquisas divulgou o resultado do segundo levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de Arasatuba. A pesquisa que mostra o aumento da vantagem de Dilador Borges sobre Sido Saraiva foi contratada pelo SBT e tem margem de erro de 4,4 pontos, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Isso quer dizer que, considerando a margem de erro, a chance da pesquisa retratar a realidade é de 95%. Vamos aos números. Dilador Borges, do PSDB, tinha 39,6% e agora está com 41,2%. Na margem de erro, tem entre 36,8% e 45,6%. Sido Saraiva, do MDB, tinha 30,4% na primeira pesquisa. Agora caiu para 26,2%. Tem entre 21,8% e 30,6% na margem de erro. Dr. Felipe Fornari, do Podemos, foi de 6,8% para 7,4%. Na margem de erro, fica entre 3% e 11,8%. Dr. Flávio Salatino, do PV, tinha 6% na primeira pesquisa e agora está com 7,2%. Tem entre 2,8% e 11,6% na margem de erro. Domingos Andorfato, do PTB, foi de 3,2% para 1,2%. Na margem de erro, pode chegar a 5,6%. Brancos e nulos eram 2,8% e agora são 5,8%. Os indecisos eram 10,2% e nesta pesquisa são 9,8%. Os candidatos Sebastião Júnior, do PT, Laine Martins, do PTC e Reverendo Paulo, do PSOL, ficaram abaixo de 1%. A Sinfor questionou também os entrevistados sobre em quem eles não votariam. As respostas indicam o nível de rejeição. Se do Saraiva, do MDB, é rejeitado por 15,4% dos eleitores. Dilador Borges, do PSDB, por 14%. 5,4% disseram que não votariam em Sebastião Júnior, do PT. 4,2% em Domingos Andorfato, do PTB. Dr. Flávio Salatino, do PV, Laine Martins, do PTC e Reverendo Paulo, do PSOL, têm rejeição de 1,2%. Já Dr. Felipe Fornari, do Podemos, foi citado por 0,4%. 57% dos entrevistados não sabem ou não responderam a pergunta. A pesquisa feita no dia 9 de novembro, com 500 eleitores de Arasatuba, está registrada no TSE com o número 05716-2020. Mais informações no nosso portal sbtinterior.com.